Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpites Bad Futebol Estou trazendo mais palpites de futebol para vocês Palpites para esta terça-feira dia 11 de abril de 2023 Estamos com 15 palpites para esta terça E lembrando, se você ainda não é inscrito Clique no botão lá de baixo para se inscrever E ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos E deixe o seu like para fortalecer o nosso canal E lembrando rapaziada Estarei deixando aqui os nossos dois bilhetes de ontem Os jogos de ontem Onde tivemos um Red e um Gwyn O bilhete que deu Red foi no jogo do Salzburgo Onde o time abriu 2x0 E terminou levando a virada de 3x2 E no final conseguiu um empate 3x3 Esse aí levamos Red E no bilhete que deu Gwyn Foi onde pegamos ambos do Liverpool e Arsenal A vitória do Paok E a dupla chance do Panathiax Beleza? E lembrando que no final do vídeo também estarei deixando ali uns bilhetes prontos E vamos para os palpites Jogo 1 Pela Letônia Fora vence Probabilidade 2x1 fora E vamos para Jogo 2 Agora pelo Chipre Primeira divisão Disputa do título Fora o empate Probabilidade 1x0 fora E vamos para Jogo 3 Ainda pelo Chipre Primeira divisão Disputa do título Casa Fora o fora E vamos para Jogo 4 Agora pela Sérvia Superliga Mais de 1 gol e meio na partida Probabilidade 1x1 E vamos para Jogo 5 Agora pela Dinamarca Superliga Grupo de rebaixamento Mais de 1 gol e meio na partida Probabilidade 2x1 2x1 E vamos para Jogo 6 Pela Europa Liga dos Campeões Playoffs Quartas de final Casa Ou empate Probabilidade 1x0 Casa E vamos para Jogo 7 Ainda pela Europa Liga dos Campeões Playoffs Quartas de final Mais de 1 gol e meio na partida Probabilidade 2x0 Casa E vamos para Jogo 8 Agora pelo Brasil Copa do Brasil Fora o empate Probabilidade 2x1 Fora E vamos para Jogo 9 Agora pela Colômbia Primeira divisão Abertura Menos de 3 gol e meio na partida Probabilidade 1x0 Casa E vamos para Jogo 10 Agora pelo Brasil Copa do Brasil Mais de 1 gol e meio na partida Probabilidade 2x0 2x0 Fora E vamos para Jogo 11 Ainda pelo Brasil Copa do Brasil Casa Para vencer Probabilidade 3x0 Casa E vamos para Jogo 12 Agora pela Colômbia Primeira abertura Mais de 1 gol e meio na partida Probabilidade 2x1 Fora E vamos para Jogo 13 Agora pelo Brasil Copa do Brasil Casa Para vencer Probabilidade 4x0 Casa E vamos para Jogo 14 Ainda pelo Brasil Copa do Brasil Mais de 1 gol e meio na partida Probabilidade 2x0 Casa E vamos para Jogo 15 Agora pela Colômbia Primeira abertura Casa Ou empate Probabilidade 1x0 Casa Esses foram Nossos palpites Para esta terça-feira Dia 11 de abril De 2023 E se você ainda não é inscrito Inscreve-se em nosso canal Deixe seu like Fortalece nosso vídeo Rapaziada E lembrando agora também Que estarei deixando aqui Os nossos bilhetes prontos Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL